As sandorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho ninho que um dia aqui deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu paro de sonhando, mas foi tudo em vão Rotei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão Aô, Marcelo Eduardo! Olha nós do cabarete novo, meu companheiro! E aí, gente! Vamos lá, moleque! As sandorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho ninho que um dia aqui deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha não faz serão Igual a andorinha, eu paro de sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão Vamos embora com nós, moçada Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor As vezes volta cansada Às vezes volta cansada, ferida, machucada Não faz serão Não faz serão Não faz serão Te amar Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Banhoso Safado Gostoso Demais O amor é um pato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Cadê o grito dos apaixonados Tira Se te amar foi um erro Como erro de eu dar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor eu acho aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado, gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça, que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora, não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia não pegar, já paguei Por favor não me ponha seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você, os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já paguei Por favor não me ponha o seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você, os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija E me beija Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou A mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo Eu vivo a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Vem de te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver E você vai ver Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ainda ver você estourar Como eu chorei Você não pensou No mal que lhe fez Só espero um dia Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Falei pra minha mãe Que nunca mais Sem colocar um copo na boca O que eu mais Encontro Ouvir os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo A mais pura verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos O amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que te perdendo Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos O amor verdadeiro O amor verdadeiro Que você me ensinou os caminhos Que você me ensinou os caminhos Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Tô bebendo mais Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desgrameira Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor tá magoado Quanto mais eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo de perder Você que amo Me faz tão frio Indiferente Às situações Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Plataia contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que a parte nos devora Só mesmo amor Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar essa muralha E receber nas mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Sem você